agora eita porra aí rato o Gil botei para vender se vender é nóis se não vão aos comentários vender vai ter outro street bot para você ver o nível chato tá vendo o Fzinho em volta do nome ali ó aí humilde aí humilde é comentário no Facebook quem tá na Twitch não vê os comentários do Facebook o pessoal agora eu quero um momento da atenção para você de vocês beleza é caro não vai ser barato agora a brincadeira é outra é séria beleza sejam apresentados para um item único somente 30 no mundo humilde chato somente um no Brasil e está na casa do videogame 30 no mundo e um no Brasil e eu tô com o cu na mão no chat não compra não olha olha os naipe dessa caixa galera você tá aceitando um quequê aí na negociação mano você não tá ligado que eu tô pedindo velho se vender vendeu mas assim ele tá ele lá fora tá tá foi vendido aquele lá tá já foi foi abro ou não meu Deus pega Lude pega Lude pega Lude pega Lude que pega Lude tá maluco e aí eu não pago nem essa caixa aí e segura a câmera aqui na vinda nossa senhora e aí é muito bonito mano é o Xbox mais bonito que eu tenho velho ó a hora que eu virar a Zeda se vender vai rolar um street bot então se vender eu garanto street bot esse ano ainda vamos fazer um mutirão para comprar esse Xbox aí para rolar esse street bot aí o tiozão não quis comprar não ah ele tentou negociar né meu parceiro você tá ligado aqui eu não eu não vi a terceira temporada então não sei o que que é isso aqui ó é uma geleca é uma geleca preta é slime é a moeça é então você assistiu lá o especial dos bagulhos sinistro olha só para vocês terem uma ideia antes de mais nada quero agradecer o rato borrachudo que proporcionou a vinda desse item ele vai ser vendido ou não porém eu insisti para que a gente colocasse beleza depois vocês procurem no console variation para vocês terem noção beleza do grau de raridade dessa criança aqui é 30 no mundo 1 no brasil eu vou colocar o preço calma calma que eu vou colocar o preço eu tô passando mal não vai vender não vai não vai vender não vai vender novo sub vamos lá antes de mais nada deixa eu só achar um negocinho aqui peraí assim eu tô precisando de grana para fazer o street bot pô se vender vendeu se não vendeu Deus viu que eu tentei então né eu tô nessa eu tinha mandado print para ele deixa eu ajudar ele aqui cara eu tô aqui em Cuiabá aqui na casa da minha mãe eu tô com internet que não fala aqui tô com 5 milissegundos de delay né eu não consigo melhorar com nada internet aqui é muito ruim velho bom whatever perdi o bagulho que eu ia mostrar para vocês mas até aí dane-se vamos lá pessoal ó o valor do Xbox Stranger Things hoje pertence ao rato mas pode ser seu oitenta mil reais é isso aí meus amigos oitenta mil reais pra você que é um rei terzinho de bosta e acha caro um Xbox clássico puro e white e ele não é mais raro que esse um puro e white tá é ele é branco Xbox clássico do Panzer Dragon e foi vendido semana retrasada por cinquenta mil reais e ele tem acho que oitenta no mundo esse tem 30 beleza um no Brasil e esse aqui teve um anunciado no eBay e ficou um dia um dia só no eBay e ele foi vendido e por vinte e cinco mil dólares eu mandei um print lá no grupo não foi esse aqui pode ser eu tô procurando aqui mano eu tô com certeza que eu joguei um print em algum lugar velho bom ninguém comprou não ninguém comprou não para todo rei terzinho de bosta que tá aí o cara comentando sem queimar a largada gente não pensei que o cara é gareta aí hoje por causa dele profana ali de repente tá ligado já pensou agora deixa eu dar presente para vocês né traz os play 4 boss aí o cara é legal mostrar aquele print em mano não tô achando velho é um print que eu postei mano eu botei lá no grupo eu acho mano falando valendo vinte e cinco mil dólares eu mandei para tu não Gil